A presidência, no ser parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua substituição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a apreciar, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência vai receber as seguintes correspondências. Sou ofício da senhora Adriana Branco Serqueira, secretária municipal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 3001, 3002 e 3003, de 2019. Do senhor Paulo Tadeu Ferreira, loja gerente das relações institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3871, de 2019. Da senhora Daniela Lorena Fragundes de Castro, superintendente, substituta do IFAM, em Minas Gerais, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, prestando informações relativas ao requerimento número 3907, de 2019. Do senhor Evaldo Ferreira Villela, presidente da Fundação de Ampara e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3939 e 3941, de 2019. Do senhor Mauri Ártimos da Mata, promotor de justiça, coordenador do PROCON, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3988, 3610, de 2019. Do senhor Elias Brito Júnior, assessor técnico do Ministério de Infraestrutura, prestando informações relativas ao requerimento da comissão número 1831, de 2019, 16 de 1, 2020. Do senhor Paulo de Tarso Moraes Filho, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão 3610, de 2019. Do senhor Oscar Cordeiro Neto, diretor de Agência Nacional de Águas, encaminhando informações relativas ao requerimento de comissão número 4034, de 2019. Do senhor Otto Alexandre Levi, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações sobre o requerimento de comissão número 1993, de 2019. A presidência informa a designação dos seguintes relatores a propósito de ação legislativa. Deputado Dr. Jean Freire, 78 de 2016, deputado Sáfio Souza Cruz, 71 de 2018, deputado André Quintão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposta da comissão. Sobre a mesa de requerimento de minha autoria, passo à presidência do deputado Sáfio Souza para os requerimentos de números 6.581, 6.433, 6.435, 6.437, 6.441, 6.443, todos de 2020, todos solicitando a realização de audiência pública, pela ordem, para debater a violação de direitos das comunidades quilombolas, para debater a situação precária da MG211 no trecho entre Setubim e Capelinha, para debater o consumo de água na produção econômica dentro da Semana da Água, para debater o acesso à água como direito humano universal, também dentro da Semana da Água, para debater a importância do tratamento da água no seu impacto na população, também dentro da Semana da Água, e para debater a importância do política de assistência estudantil na Universidade Federal dos Vais de Aquitinhonha e Mucuri. Esses são os requerimentos sobre a mesa, submeto a votação, todos de uma vez, aquele que tiver desejo de destacar algum ou rejeitar, pode fazê-lo, se não, coloco todos em votação, em grupo, os deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra, aprovados os requerimentos mencionados. Devolvo a condição dos trabalhos ao presidente, deputado Jean Freire. Muito obrigado, deputado Sávio. Indagro aos deputados, se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar dos convidados do público presente, convoco-se mesmo para a próxima reunião ordinária e a terminar a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Valeu.